Grupo que paixão Na primeira vez que eu te beijei Você ficou sem jeito Mas pouco a pouco dominei O meu coração E logo assim te desenhei No fundo do meu peito Te amei, não teve jeito Lutei, foi tudo em vão Na primeira vez que eu te beijei Você ficou sem jeito Mas pouco a pouco dominei O teu coração E logo assim te desenhei No fundo do meu peito Te amei, não teve jeito Lutei, foi tudo em vão Mas por que você me deixa assim sozinho Carente do teu corpo E do teu coração Depois se chega e faz um carinho Excita o meu corpo É pura tentação Assim você me deixa Quando você me deixa Me deixa Em chamas Me assanha Quando você me beija Me ama Me arranha Da primeira vez que eu te beijei Você ficou sem jeito Do teu corpo Do teu coração Do teu corpo e do teu coração Assim você me deixa Me deixa Me chama Me assanha Me assanha Quando você me beijar Minha alma Minha alma Me arranha Da primeira vez Do teu corpo e do teu coração Obrigado.